Vinde a Deus em meu auxílio, socorrei-me sem demora, glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre, amém. Aleluia! 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 Maria, esposo, vós saístes, do Seu de Maria, ao simples é recuar, do vosso nome eterno, joelhos vão dobrando o céu até o inferno, um dia voltareis, juiz e rei de tudo, rogai-nos hoje a graça, na tentação escura, ao Pai, ao Filho, glória, ao Espírito também, louvor, honra e vitória, agora e sempre, amém. Os olhos do Senhor, se voltam para o pobre. No Senhor encontro abrigo, como então podeis dizer-me, Põe aos montes passarinho, Eis os ímpios de arcos tensos, Pondo as flechas sobre as cordas, E alvejando em meio à noite, Os de reto coração, Quando os próprios fundamentos Do universo se abalaram O que pode ainda o justo Deus está no templo santo E no céu tem o seu trono Volta aos olhos para o mundo Seu olhar penetra os homens Examina o justo e o ímpio E detesta o que ama o mal Sobre os pás fará chover Fogo enxufre e vento ardente Como parte de seu cálice Porque justo é nosso Deus O Senhor ama a justiça Quem tem reto coração Pode ver a sua face Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre Amém Os olhos do Senhor Se voltam para o pobre Feliz Jesus de puro coração Porque eles haverão de ver a Deus Senhor, quem morará em vossa casa E em vosso nome santo Habitará É aquele que caminha sem pecado Que pratica a justiça Fielmente Que pensa a verdade no seu íntimo E não solta em canúnia em sua língua Que nada prejudica o seu irmão Nem cobre de insulto Nem cobre de insulto o seu vizinho Que não dá valor algum ao homem íntimo Mas honra os que respeitam o Senhor Que sustenta o que jurou mesmo o condão Não empresta o seu dinheiro Não empresta o seu dinheiro Nem se deixa subornar contra o inocente Jamais vacilará quem vive assim Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio Agora e sempre Amém Feliz Jesus de puro coração Porque eles haverão de ver a Deus No seu Filho O Pai nos escolheu Para sermos seus filhos adotivos Amém Bendito e louvado seja Deus O Pai de Jesus Cristo Senhor nosso Que do alto céu nos abençoa Em Jesus Cristo Com benção espiritual de toda sorte Foi em Cristo que Deus Pai nos escolheu Já bem antes de o mundo ser criado Para que fôssemos Para que fôssemos perante a sua face Se imaculais santos pelo amor Por livre decisão Por livre decisão de sua vontade É nele É nele que nós temos redenção Dos pecados remissão pelo seu sangue Sua graça Sua graça Deus derrama Deus derrama sobre nós com abundância De saber e inteligência nos dotando E assim E assim ele nos deu a conhecer O mistério de seu plano e sua vontade Que propuserem seu querer benevolente Na plenitude Na plenitude dos tempos Realizar O designo de em Cristo Reunir Todas as coisas As da terra e as do céu Glória ao Pai Ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio Agora e sempre Amém No seu Filho O Pai nos escolheu Para sermos Para sermos Seus filhos adotivos Aguardamos o nosso Salvador O Senhor Jesus Cristo Ele transformará O nosso corpo humilhado E o tornará semelhante Ao seu corpo glorioso Com o poder que tem De sujeitar a si Todas as coisas Amém 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 O anjo do Senhor anunciou a Maria E ela concebeu do Espírito Santo A minha alma engrandece ao Senhor E se alegrou o meu Espírito em Deus, meu Salvador Pois Ele viu a pequenez de sua serva Desde agora gerações hão de chamar-me de bendita O Poderoso fez em mim maravilhas E Santo é o Seu nome Seu amor de geração em geração Chega a todos que o respeitam Demonstrou o poder de Seu braço Despeçou os orgulhosos Derrubou os poderosos de Seus trocos E os humildes exaltou De bem saciou os famintos E despediu sem nada os ricos Acolheu Israel, Seu servidor Fiel ao Seu amor Como havia prometido aos nossos pais Em favor de Abraão e de seus filhos para sempre Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio Agora e sempre Amém O anjo do Senhor anunciou a Maria E ela concebeu do Espírito Santo Oremos humildemente ao Senhor que vem para nos salvar E aclamemos dizendo Vinde, Senhor, salvar-nos Senhor Jesus, ungido do Pai como Salvador de toda a humanidade Vinde de pressa e salvai-nos Vinde, Senhor, salvar-nos Vós, que viestes a este mundo Livrai-nos do pecado do mundo Vinde, Senhor, salvar-nos Vós, que viestes do Pai Ensinai-nos o caminho da salvação Que conduz ao Pai Vinde, Senhor, salvar-nos Vós, que viestes do Pai como Salvador de toda a humanidade De todos os homens que existiram desde o princípio do mundo E esperaram em vós Vinde, Senhor, salvar-nos O Senhor nos comunicou o Seu Espírito Com a confiança e a liberdade de filhos Digamos juntos Vinde, Senhor, salvar-nos Vinde, Senhor, salvar-nos Vinde, Senhor, salvar-nos Deus te abençoe. Deus te abençoe. Senhor nosso Deus, dai-nos esperar solícitos a vinda do Cristo vosso Filho. Que Ele ao chegar nos encontre vigilantes na oração e proclamando o Seu louco. Por nosso Senhor Jesus Cristo vosso Filho. Na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Deus te abençoe. Amém. Ide em paz e que o Senhor vos acompanhe. Demos graças a Deus.